Para abrir espaço para o centrão dentro do governo, pode vir aí uma mini-reforma ministerial e o Lula formar o governo dele com menos participação do PT. Por que isso está acontecendo e isso tem mesmo que acontecer? Tem que ser assim? O PT ficar de fora de um governo do PT? Vou te explicar com calma, vem comigo. O PT ficar de fora de um governo do PT? O Lula está precisando trazer outros partidos para dentro do governo, por vários motivos, não por um só. O primeiro deles é o seguinte, a esquerda nunca foi menor. Então, em número de cadeiras na Câmara dos Deputados, tem mais ou menos 125 cadeiras com partidos de esquerda, de um total de 513, o que dá 20%. Para aprovar uma PEC, por exemplo, você precisa de 308 votos. E a esquerda só tem 125. Então, o Lula não consegue fazer nada com esses votos. Ele precisa agregar. E aí a chance é trazer esses partidos do centrão. Porque esses partidos do centrão tem partidos que são ideológicos. Por exemplo, o PT é um partido de esquerda. Ele é um partido ideologicamente alinhado à esquerda. Agora, tem partidos que não são ideológicos. Os partidos do centrão são fisiológicos. Quer dizer o seguinte, eles só querem estar grudados no corpo do poder. Qualquer que seja o governo, eles apoiam. Então, por exemplo, o PL, o PP, o Republicanos, até com outros nomes, eles já apoiaram o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro. E eles querem apoiar o governo Lula porque eles nunca estão fora do poder. Então, é a chance que o governo Lula tem de fazer o número de votos que ele precisa para poder aprovar os temas lá no Congresso. E o Lula já percebeu, desde a eleição de 2002, quando ele trouxe o Zé Lenkar para ser o vice dele, o Zé Lenkar era do PL. Esse mesmo PL aí do Valdemar Costa Neto. Já era de direita, já era partido fisiológico. E o Lula trouxe pelo seguinte. O próprio Lula explica, presta atenção. Eu governei esse país. Quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de votos. Que eu precisaria arrumar mais 20% de votos. E esses 20% não estavam dentro da esquerda. Esses 20% estavam no centro e até no centro-direita. Então, o Lula, por pelo menos 20 anos, ele já percebeu que a esquerda sozinha não consegue eleger as cadeiras que ele precisa. Não é uma questão de conscientizar as pessoas. Não tem gente de esquerda suficiente no Brasil para eleger mais cadeiras do que isso. E ele vai buscar apoio lá no centro. O outro motivo para o Lula ampliar esse horizonte é o seguinte. O Lula não foi eleito só pelos petistas, como ele acabou de falar aí. Não foi eleito só pela esquerda. Ele foi eleito por uma frente ampla. E por isso, ele precisa governar com essa frente ampla. Porque senão, ele faz o mesmo erro que o Bolsonaro já cometeu. O Bolsonaro foi eleito não só por bolsonaristas. Aquela quantidade de votos que ele teve. É uma minoria que é bolsonarista. Tinha muito voto ali de gente que estava revoltada, gente que era antipetista, gente que era lavajatista. Mas ele não governou para essa gente toda. O Bolsonaro governou só para o cercadinho. Só para os bolsonaristas. Na hora da reeleição, ele não teve apoio. Na hora da reeleição, essas pessoas falaram, mas quatro anos você não falou com a gente, agora você quer o nosso voto. Acabaram não votando no Bolsonaro de novo. Então, o Lula sabe que ele precisa ampliar, que ele precisa incluir partidos ali para ter apoio e para não governar só para a esquerda, porque a esquerda não é suficiente para eleger um presidente da república. Goste ou não, a realidade é essa. Vamos ler uma matéria, só um pedacinho para ver o que a gente está falando. Dá uma olhada aqui, olha. PT admite ceder ministérios ao Centrão, mas PP e Republicanos não chegam a consenso com o Planalto sobre as pastas. Aqui é a foto inicial do Ministério do Lula, como era no dia 1º de janeiro quando o Lula tomou posse. E para ele encaixar partidos do Centrão aqui, já tem partidos de direita no governo do Lula. Tem o União Brasil, que tem três ministérios. Tem o PSD, que tem três ministérios. Então, o Lula, para colocar mais partidos de direita, ele não pode tirar ministério desses partidos de direita que já estão lá, porque eles estão lá desde o dia 1º. Vai chegar agora um outro partido de direita quase em agosto e quer tomar o ministério de quem está lá desde o começo? O Lula não pode fazer isso. Aí tem algumas pessoas, por exemplo, dá uma olhada aqui. Tem algumas pessoas, por exemplo, a Nísia Trindade. O Lula não admite trocar a Nísia Trindade, mas ela não tem partido. As pessoas que não têm partido, elas ficam mais vulneráveis quando partidos estão buscando cadeiras. Por exemplo, o Lula não aceita trocar o Wellington Dias do Desenvolvimento Social, que é do PT, ou Minas e Energia, que é do Alexandre Silveira, que é do PSD, está lá desde o começo. Para a Ana Moser, fica ruim a situação dela, porque ela não tem partido. Isso pesa. O Valdez Góes, ele pessoalmente não é filiado a um partido, mas ele foi indicado pela União Brasil. Então, o governo pode mexer com a Esther Dweck, que não tem um partido, com a Ciência e Tecnologia, porque é do PCdoB, o PCdoB tem um ministério, mas só tem sete deputados. É um partido pequeno. O PL, por exemplo, tem 99. Então, você dá um ministério para um partido tão pequeno, será que vale a pena? Mulheres é do próprio PT, então ele poderia ceder ficando com menos espaço, desde que ele troquem por uma outra mulher. Desde que o partido que indique, indique outra mulher, o PT cortaria na própria carne, perderia mais um ministério, mas trocaria, cederia ao centrão. E também pesa contra o Silvio Almeida, dos direitos humanos, ele também não tem filiação partidária. Então, nesse xadrez, o que o Lula tenta fazer? Ele tenta montar um ministério que abranja todo o espectro que ajudou a eleger uma frente ampla, ele tenta governar para todos, porque senão o risco são, por exemplo, o Republicanos, o PP, que apoiaram Bolsonaro e que hoje são partidos maiores do que na eleição passada, eles cresceram nessa eleição, eles podem voltar a apoiar uma candidatura de direita na próxima eleição. Então, para o Lula não perder essa prerrogativa de ser um candidato de centro, de coalizão, de apoio para garantir a próxima reeleição, ele precisa trazer esses partidos para o lado dele. Não é uma questão assim, eu gosto desse partido ou eu não gosto desse partido. É mais uma questão, ou eles estão do meu lado ou eles estão contra mim. É melhor disputar uma eleição com esses partidos do seu lado do que contra você, para não ter o risco da extrema-direita voltar e fazer aquela desgraça de novo que esse país não aguenta mais quatro anos de extrema-direita. O povo não merece ir para a fila do osso de novo. Você constrói, vem à direita e destrói. Aí você constrói, vem à direita e destrói. A gente nunca vai para frente. Então, a tendência é, o Lula vai ceder de novo no próprio PT, ele vai cortar ministérios do PT e entregar um pedaço para o centrão. Essas pessoas que têm ministério que não têm partido, por mais que sejam competentes, ele vai tentar encaixar em outro lugar, mas vai ceder esse ministério para algum partido do centrão para não governar só para o grupo da esquerda e repetir o mesmo erro do Bolsonaro, que governou só para a direita e depois não se reelegeu. O que você acha? Você acha que é isso mesmo? Qual é a opção que o Lula tem? Porque ele tem que governar com quem está lá. Ele não pode escolher os deputados com quem ele quer governar. Esses deputados foram eleitos. A direita elege esse centrão aí. O que ele vai fazer? Qual é a sua opinião? O PT deve ceder algum ministério para incluir partidos de direita? Ou vai do jeito que está e dane-se? Escreve nos comentários que daqui a pouco eu vou ver a sua opinião. Um beijo grande. Eu já fui. Valeu. E aí E aí Tchau.